Olá pessoal, aqui é o Vinicius Negreiros e hoje nós vamos falar sobre Tatooine, um planeta importantíssimo para a saga Star Wars. Tatooine não é só um planeta marcante, é significativamente importante para a saga. Ele está presente nos episódios 1, 2, 3, 4 e 6, sendo dessa forma o planeta que mais aparece em filmes da saga. É um planeta desértico, em um sistema estelar binário, em outras palavras, orbitado por dois sóias. Ele está localizado na orla exterior, a parte menos explorada e povoada da galáxia. Sua população é composta basicamente por fazendeiros, comerciantes de equipamentos e vendedores de sucata. Cronologicamente falando, a primeira vez em que somos apresentados a Tatooine é no episódio 1, quando precisando de reparos em sua nave, a rainha Amidala, que está sob a proteção dos cavaleiros Jedi Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi, vai até o inóspito planeta em busca de novas peças para sua nave avariada. Lá encontram Anakin Skywalker, garoto que trabalha como escravo do Wato, um sucateiro local que possui as peças necessárias para o reparo. Anakin vive com sua mãe, Shmi Skywalker, também escrava de Wato, que almeja um futuro melhor para seu filho. Em seguida, assistimos a divertida corrida de pods, onde Anakin compete e vence. Por conta de um trato feito entre Qui-Gon Jinn e Wato, as peças da nave são garantidas e Anakin é liberto, embarcando numa jornada que mudará para sempre o curso de sua vida e dos que estão à sua volta, como também mudará o curso de toda a galáxia. Passados 10 anos, no episódio 2, Anakin e Padme, agora como senadora, regressam a Tatooine em busca da mãe de Anakin. Shmi ficou no planeta como escrava. Lá eles descobrem que ela acabou sendo liberta e casou-se com Klig Lars, um fazendeiro local. Ao procurarem um fazendeiro, eles descobrem que o povo de areia, espécie de nativos primitivos de Tatooine, capturaram Shmi. Anakin consegue localizá-la, mas chega tarde demais e não consegue salvá-la. Ele então resgata o corpo de Shmi e ela é sepultada na própria fazenda de Lars. Outros 3 anos passam e dessa vez quem retorna a Tatooine no fim do episódio 3 é Obi-Wan Kenobi. Ele vai ao encontro de Owen, filho de Klig Lars e de sua esposa Beru. Obi-Wan traz com ele o pequeno Luke, filho de Anakin e Padme. Nesse momento, Anakin foi tomado pelo lado negro e se tornou Darth Vader. E Padme morreu ao dar a luz a Luke e Leia, que são mantidos separados até o momento propício de serem revelados um ao outro. Cerca 19 anos após o nascimento de Luke, durante o episódio 4, temos a nossa mais marcante e ampla visão de Tatooine. Luke, agora com seus 19 anos, é um fazendeiro como seu tio Owen. Sem nunca ter saído do planeta, ele sonha em tornar-se piloto e viajar pelo espaço, assim como seus amigos, que em anos anteriores partiram de Tatooine para realizar esse sonho. Seu tio Owen, porém, na tentativa de protegê-lo do perverso Darth Vader, não permite que Luke vá. Ironicamente, desembarcam no planeta dois droides, fugindo do maligno Império Galáctico, instituição que tem Darth Vader, um de seus principais articuladores. Os droides acabam por parar nas mãos de Luke. Um deles, R2-T2, leva Luke acidentalmente, ou não, até Obi-Wan Kenobi. Há 19 anos, Obi-Wan guarda e protege secretamente Luke. Obi-Wan conta a Luke a sua verdadeira história, mas de uma forma construída para protegê-lo. No espaçoporto de Mos Eisley, eles conhecem Han Solo e Chewbacca, e de lá embarcam junto com eles na Millennium Falcon, dando início a uma longa jornada. Aproximadamente quatro anos depois de sua partida, Luke retorna a Tatooine no episódio 6, dessa vez para resgatar Han Solo do palácio do Jabba the Hutt. No momento em que Luke chega em seu palácio, Jabba tem Han, Leia, Chewbacca e os droides mantidos sob seu domínio. Com a ajuda de Lando, que estava infiltrado na guarda de Jabba, Luke, Han, Leia, Chewbacca e os droides deixam Tatooine rumo a uma missão que daria início à libertação da galáxia. Tatooine é visitada no filme de animação de 2008, Star Wars The Clone Wars, bem como na série de TV derivada do filme. Também visitamos Tatooine nos quadrinhos e nos livros. Já no game Star Wars Battlefront, podemos participar de batalhas em variadas partes do deserto planeta, tanto em solo como no ar. Tendo sido palco de memoráveis acontecimentos na saga, Tatooine é sem dúvidas um dos mais importantes planetas do universo Star Wars. Seja através dos filmes da saga Skywalker ou dos filmes derivados, acredito que iremos visitar algumas outras vezes Tatooine no futuro. Seria realmente bem interessante, porque de alguma maneira já estamos bem familiarizados com os seus cenários e acabamos por automaticamente associá-los a Star Wars. Mas só saberemos disso no futuro. Pessoal, o Márcio Braggio mandou a seguinte pergunta. Fiquei intrigado com um detalhe. Por que a cor da logo desse filme está em vermelho? Pelo que pesquisei, sempre foi em amarelo. Márcio, acredito que isso signifique que o filme vai ter um tom um pouco mais sombrio, como a vingança do Sith, que também tinha uma logo assim, acabou tendo. E se você tiver alguma pergunta ou sugestão, entre em contato comigo através do e-mail canalgalaxiando.com. Até semana que vem e que a força esteja sempre com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho